Canal Sinuque do Recanto, direto Senhoras e senhores Dupado pé de manga Partido de... Carlão e Adriano É a final, Carlão e Adriano Carlão e Adriano, direto pro canal Sinuque do Recanto Tem que aparecer o vendedor Agora, eu vou matar essa bola Não cair Isso, canal Sinuque do Recanto Mediante Mas se eu acertar, não tem problema, né? Mediante a circunstância Deixa fácil Errou, Adriano Ela vai cair no meio Mediante as controvergências Elexuanas e os homofóbicos O canal Sinuque do Recanto Adriano e Carlão Direto do pado pé de manga Ei, Carlão Muito bem, já é matada, Carlão É, Adriano, você não esperava essa bola correr, não? Esperava? Não Tem esse jeito, não Eu não acho de bola A bola A força é a bola correr no meio É isso aí, gente É isso aí, gente É que as palavras estão Esperando, eu tô dando falta de falar de novo Beijo